Mais de 4 mil pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas em protesto contra a direita e o racismo no domingo. Organizada pela Coordenação Antifascista da Bélgica, a marcha reuniu cerca de 20 movimentos e organizações sociais. Esta é a segunda grande marcha na capital belga contra a extrema-direita desde as eleições europeias de 9 de junho, nas quais os partidos deste lado do espectro político obtiveram grandes vitórias. Os partidos de direita e de extrema-direita conseguiram grandes vitórias nas eleições europeias, tendo o resultado mais dramático ocorrido em França. O partido de Marine Le Pen ficou em primeiro lugar com mais de 31% dos votos, o que levou o presidente Emmanuel Macron a dissolver a Assembleia Nacional e a convocar eleições antecipadas. O Fratelli de Itália, de Giorgia Meloni, também foi o mais votado em Itália, enquanto que o Alternativa para a Alemanha de extrema-direita subiu para o segundo lugar, atirando os sociais democratas do chanceler Olaf Scholz para o terceiro lugar na Alemanha. Os partidos de direita e populistas também ganharam na Áustria, Hungria e Bulgária.